No ruído do tráfego urbano, ou na solidão de uma estrada longínqua, botão do rádio Licei, você estará se ligando a um mundo de sons da melhor água. Vai, vou buscar! Vai, vou buscar! Vai, vou buscar! Vai, vou buscar! A mina aqui do baile se prepara pra sentar, rebolando desse jeito, vai me fazer deliradirada. Vai, vou buscar! Vai, vou buscar! Vem, vem, eu vou atendido! A mina aqui do baile se prepara pra sentar, rebolando desse jeito, vai me fazer deliradirada. Vai, vou buscar! 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 Vem, que eu vou atendido! As vezes você briga com uma namorada. Depois, vocês ficam de bem. De vez em quando, você está só. Ela também. E venha... Tchau, 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 tchau Obrigado.